Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Eu peguei a Funny. Depois do... Do Nerf aí no Blue, né? Não que eu pegue Funny normalmente. Ele começou pelo Blue? Não, pelo Red. Que surpresa. Tem que desligar a mira panorâmica. Dá pra ir no Blue. Tá aí ainda? Tá. Errei o cabo. Que beleza, hein? Boa, errei tudo já. Não, eu peguei o Blue. Lutarei ao seu lado, irmão. Qualquer lugar está o meu alcance. A Carrie já fez botas de defesa física. Eu já não dou dano nela. Batei a Carrie. Essa skin style aqui é bonitinha, velho. Não, eu não sou só. Não, eu não sou só. Não sou só. Ai, droga. Eu sou tão longe demais. Vou te mostrar como dançar em pleno arco. Vou pegar lá embaixo. O que é isso, gente? Ignora, não sei. Mas aí morre. Tá olhando pra onde? Eu tô aqui. Morre nada, filho. Só vem as bolinhas do saco devagarzinho ali na tela. Sem mana, faute. Cara, a Flori tá com sangue no olho, velho. Tá maluco? A noxa tem que ter ido pra cima do verde, não. Eu já peguei 4 kills, né? Nossa, mas a Fanny tá bem mais caquética de energia do que eu tava antes, mano. Que multiverso eu estou. Ganhou quanto pra jogar de Fanny, Zé? 50, né, fi? 50, ó. Vou até colocar o fixo aqui na live, porque o Ibelo... Cala, vó, que pegou dinheiro. Ibeloz mandou 50 reais, Fanny, por favor. No vídeo, no vídeo. Na live também, né? Na live pela segunda vez. Estou planejando um ataque surpresa. O que eu peguei o Red? Quem é mais caro? O Fanny é o Dai? Pra eu picar? O Dai é 20, pô. A Fanny é mais cara que todo mundo. E a Angela, de Angle? A Angela é 50 também. Meu irmão e eu carregaremos a glória da família. A Angela, eu recomendo pra subir solo? Pô, mano. Tem vários, velho. Depende da sala aí. Vou te mostrar como dançar em pleno ar. Ele não vai dar cara, não. Ele viu aqui. Ih, ele tá ali embaixo. Por que que tem uma estadia de Red, Henrique? Tem que ser favorito. Não fiz nada. Não se importe comigo. Sou apenas um passarinho para você. Pô, Henrique. Assim fica fácil, cara. O que? A beleza da Carrie. Ah, tá de tanque. Se bem que pra mim não é tão fácil, não. Ela flechou a cara. A Gund já levou o bote. Nem tinha ângulo pra acertar ali. Viraram no Rafael, né? Vamos no blue do Cyclops. Não vou cair pela mesma coisa que a segunda vez, não. Não, velho. Tô sem energia. Eu vou ouvir tanto essas palavras. Vai mesmo. Vocês não podem tocar nem na minha sombra. A gente fazendo o maior beijo. Ó, me instaltou. Ah, não deu pra rebocar ela, velho. Matei na queimação. Sábado, o Xavier é jungle? Vai ser cara, hein? Posso separar vintinha aí, que o Xavier é mó ruim na jungle. Mas eu topo o aulo. Se tu quiser pedir um aulozinho aí, o aulozinho é bom demais. Eu vou mostrar como dançar em pleno ar. Não use um vestido se for para um combate corpo a corpo. Inimigo eliminado. Seu time destruiu uma sombra. Inimigo eliminado. Caralho, foi lá no... Foi lá no Veio, minha ult, velho. Ele quase morreu. Não se importe comigo. Sou apenas o passarinho passando. Eu não tenho habilidade para isso, não. Eu queria ir lá buscar a Florian também, né? Justo. Ela está 0x0, cara. O Sarkozy também está, gente. Para com isso, cara. Nem sou, não. Mas é que eu tenho uma mínima noção de funny, né, velho? Porra, se for para jogar, sei lá, no final de season, não, eu pego o Glorix aqui tranquilo, mano. De boa, velho. Está bloqueado. Não, isso porque eu não jogo com ela, né? Eu não jogo de funny, mano. Se for para treinar para valer, eu fico melhor ainda. E o Cyphers? Deixa eu pegar esse bloco aqui. Aí ele flecha para cá. Dois por um, que merda. Ih, gente. Corre, gente. Ah, o Shuriken não me deu dano. Seu time destruiu uma torre Meu irmão Luz Carregaríamos a glória da família Nuxus nem cola mais na live, velho Ele apareceu uma vez ou outra Vou te mostrar como dançar Em pleno ar Aliado e eliminado Queria me neutralizar do gordo para a Carrie A Carrie até que ela Tancou bem, velho É maluco Até eu sumi aqui Então beleza, Eri Tu que manda, fi Ganhamos 9 e 6 Será que não terminamos tão tarde não, velho Eu tinha que fazer uma thumb genérica Para o canal 3, mano Ó, peguei um honrinha nessa PT Ok, nice Tchau, tchau.